Conversamos nesse momento com a irmã Socorro, uma das diretoras do colégio Santo Antônio Jesus e ela que nessa noite de quarta-feira, 31 de outubro, participa em Salvador da cerimônia de premiação de alunos dessa renomada instituição do ensino que participou de uma olimpíada brasileira de química na sede da UFBA. Irmã, qual a importância da participação de alunos nessa competição e como a senhora avalia os resultados obtidos? A participação é sobretudo, representa sobretudo um ganho para os alunos porque é mais conhecimento, é mais possibilidade de convivência com outras pessoas, com outras situações. O resultado é muito bom, mas sobretudo essa participação, esse envolvimento que inclusive motiva para as novas descobertas, para os estudos. Então isso, de fato, é um ganho muito grande para todos os alunos, para toda a comunidade educativa. Agora, quais foram as exigências para a participação de colégios e alunos nesta Olimpíada? As exigências, na verdade, é que eles realmente se envolvam, que eles busquem. Eu acho que depende muito mais deles do que de nós mesmos. Da direção depende, dos professores depende, na verdade, essa questão de motivar, de convidar, de chamar, de despertar. E o mais é com eles. E a gente sente que isso tem surtido muitos bons efeitos. Agora, irmã, o Colégio San Antonio tem engolgado outras conquistas, inclusive a nível nacional. Poderia citar algumas? Olha, uma das grandes conquistas nossas é a grande participação, que cada vez mais está crescendo, de alunos nas Olimpíadas, nas diversas Olimpíadas Nacionais. E agora nós temos o Carlos Pietro e outros alunos que estão sendo convidados para eventos fora do estado da Bahia. Inclusive, agora o Carlos Pietro foi convidado para participar de um evento internacional. Então, são conquistas que nos deixam felizes, porque a gente sente que é resultado de todo um trabalho desenvolvido por toda a comunidade educativa. Agora, quais são os projetos do colégio para 2013? Nós vamos continuar motivando, incentivando essa participação em novas descobertas nas Olimpíadas. E tem vários outros projetos em vários níveis de ensino, não só no ensino médio, mas também no fundamental, na educação infantil, projetos ligados à área ambiental, que a gente vai continuar desenvolvendo, que é uma marca forte nossa. E essa participação nas Olimpíadas, com certeza, em 2013, crescerá ainda mais. Sua mensagem é a comunidade de Santo Antônio Jesus e de toda a região? Motivem, lutem para que nós tenhamos uma educação melhor. Vale a pena a gente ver esses meninos cada vez mais conscientes do seu papel no mundo, na sociedade. Então, nosso papel como educador é realmente buscar esse incentivo, para que eles se sintam motivados, sejam pessoas motivadas e façam a diferença na sociedade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto